Olá, seja bem-vindo ao nosso canal do YouTube do Tribunal de Justiça do Paraná. A nossa convidada de hoje é a desembargadora Temes de Almeida Furquim. Obrigada, desembargadora, por estar aqui conosco participando do nosso canal. Muito obrigada a vocês por terem me dado essa oportunidade. E hoje a desembargadora vai contar um pouquinho da sua história. Eu queria que a senhora começasse justamente falando como surgiu a ideia de fazer a faculdade de Direito e ingressar na magistratura. Então, Dani, eu acho que não foi uma ideia. Eu acho que as coisas em relação a isso foram acontecendo naturalmente na minha vida. Eu fiz primeiro uma faculdade, iniciei uma faculdade de computação na Federal, cursei um ano e não gostei. A única coisa que eu sabia é que eu queria trabalhar com alguma coisa onde eu me envolvesse com pessoas, tivesse contato com pessoas, porque o curso de computação é muito técnico e nós ficávamos muito isolados no centro politécnico. Enfim, eu queria trabalhar com gente. Então, me ocorreu Direito ou Psicologia e acabei optando com um certo empurrão da minha mãe, que não me permitiu fazer Psicologia. ingressei na faculdade de Direito, onde eu fui muito feliz, enfim, encontrei aquilo que eu procurava. Tinha alguém na família ou alguém próximo, desembargadora, que já atuava na área? Ninguém na minha família atuava diretamente na área de Direito, mas todos estavam relacionados ao curso de Direito. Então, meu pai é bacharel, ele é policial militar reformado, coronel da reserva, mas bacharel em Direito. A minha mãe iniciou o curso de Direito, mas daí casou com meu pai e deixou o Direito, foi fazer letras. E meu irmão cursava Direito também quando eu ingressei na faculdade. Então, não havia ninguém exatamente, um profissional do Direito, mas todos muito próximos da área. Desembargadora, e como é que foi essa trajetória? Como a senhora decidiu ali ingressar na magistratura, fez cursinho para realmente fazer o concurso ou não? Conta um pouquinho dessa história para a gente. Eu acho, Dani, que a magistratura estava na minha vida e eu não sabia disso. Eu nunca havia pensado nisso. Eu fiz a faculdade de Direito sem saber o que eu queria. Eu só sabia que eu não queria advogar, porque eu achava que eu ia morrer de fome se eu fosse advogar, porque eu não ia saber cobrar os honorários, as pessoas iam me pedir, eu ia fazer, eu não ia cobrar, enfim. Não havia pensado exatamente na magistratura. Na verdade, nunca tinha me ocorrido a magistratura. Eu fiz um ano de cursinho do Luiz Carlos e o concurso da magistratura abriu. O concurso anterior tinha sido um concurso muito longo, que havia durado um ano e pouco até o término. E eu relutei até em fazer a inscrição para o concurso, achando que eu não teria todo esse tempo para fazer o concurso. Eu queria uma resposta mais imediata. Mas, no fim, eu disse, nessas horas, os pais sempre amparando, né? Meu pai disse, não, vai fazer, está aqui estudando para fazer concurso, vai fazer o da magistratura. E eu acho que a magistratura estava realmente no meu caminho, porque, principalmente na prova escrita, a prova foi aquela que eu tinha condições de fazer, era o tema que eu sabia, era aquilo que eu consegui dar conta. Então, eu tinha colegas com mais tempo de estudo que eu, que eu sabia que tinham mais condições e não passaram. E, no entanto, eram quase como se as perguntas tivessem sido feitas para mim, realmente. Então, a magistratura estava na minha vida. Eu tinha que ingressar nessa carreira, eu só não sabia disso. E depois desse primeiro desafio, que foi a aprovação no concurso, outros desafios surgiram porque a senhora sai daqui, né? Estamos na capital e, normalmente, o magistrado começa no interior. Como é que foi esse processo? Sair da capital e ir trabalhar no interior? Foi um processo bastante complicado para mim, especialmente, porque eu terminei a faculdade, fui fazer cursinho, imediatamente passei no concurso e ingressei na magistratura sem uma experiência profissional prévia, que fosse na advocacia, enfim, ou no tribunal, numa assessoria, enfim. Foi o meu primeiro emprego, efetivamente, na área do direito. E, então, bastante complicado pelas dificuldades da vida, porque eu nunca tinha saído da casa dos meus pais, assumi em Guaíra, muito longe, e com a responsabilidade muito grande de ser magistrada e resolver os problemas que me fossem apresentados. Então, foi bastante difícil, tanto no aspecto pessoal, porque eu não tinha experiência devida, como no profissional, porque eu não tinha experiência na área do direito mesmo, senão a teórica, né? Uma experiência prática alguma. Mas tudo hoje se exige, uns três anos. Eu acho salutar, mas não é salutar para o jurisdicionado, é salutar para nós, para os magistrados, porque, de alguma forma, você vai com um pouco mais de segurança, com um pouco mais de conhecimento. Mas, ao fim e ao cabo, se você vai sem experiência, você sofre mais no seu interior, porque você sabe que tem que dar conta daquilo, e com esforço para superar esses problemas, esses medos, e com muito estudo e com a ajuda dos colegas mais antigos que orientam, você, em um mês, está pronto para dar conta dos seus processos, enfim, das situações que aparecerem. Quem a senhora lembra, de pronto, que lhe ajudou muito nesse início de carreira? De imediato, quando eu cheguei, na semana que eu cheguei em Guaíra, como juíza substituta, eu fui fazer uma audiência de divórcio. Não existe nada mais tranquilo do que uma audiência de divórcio. Você só tinha a época, com a legislação da época, que inquirir as testemunhas, questionando o tempo de separação do casal. Eu entrei na audiência e fiquei afônica, de nervoso, da primeira audiência. Fiz a audiência assim, porque a minha voz desapareceu. E o promotor que estava comigo era um grande promotor, já um pouco mais velho, e é a pessoa que eu tenho guardado comigo até hoje um carinho e uma gratidão muito especial pelo comportamento dele na audiência, e porque, na sequência, no dia seguinte, entrou um habeas corpus, e não tinha os juízes, não estavam na comarca. Uma sexta-feira, os juízes titulares, tinha os juízes do crime, não estava na comarca. Eu fui falar com o juiz da vara civil, ele disse pra mim que ele era juiz do civil, que ele não sabia resolver habeas corpus, que eu me virasse. E daí eu bati na sala do promotor, que já tinha sido extremamente gentil comigo no dia anterior, nesta audiência. E ele disse pra mim, eu também sou promotor do civil, né? Mas, vamos pegar um... E eu já fui com a resposta, eu precisava só de uma segurança, de alguém que dissesse, é isso mesmo, você está no caminho certo, eu já sabia o que eu tinha que fazer, eu já tinha estudado, e ele foi espetacular comigo. Ele pegou um livro na prateleira, ele olhou, eu disse, olha, eu acho que eu tenho que fazer isso assim, 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 eu já olhei e tal. Ele disse, tem, mas é isso mesmo e tal. Daí a grande sacada. Peça informações. Peça informações. Eu disse, eu acho que a competência não é nossa. E ele disse, eu também acho que não é. Peça informações. E daí, ele me acalmou pra eu poder dar o meu primeiro despacho. Ele foi o primeiro despacho que eu dei com a ajuda desse promotor, doutor Sérgio Signori, um promotor espetacular e uma pessoa maravilhosa. Falando um pouquinho das comarcas em Bagadão, por quais a senhora passou e tem alguma que lhe remete lembranças boas, que você tem um carinho especial? Bom, eu iniciei em Guaíra como substituta e ali eu atendi Guaíra e Porã, Terra Roxa. Ainda como substituta, eu pedi uma remoção pra Cianorte, daí atendi Cianorte e Terra Boa. Depois, na titularidade, eu fui pra Arapoti, e Arapoti é a minha menina dos olhos. Eu fiquei quase três anos lá e fui imensamente feliz. Fui recebida, talvez até porque era uma comarca relativamente nova, eu era a segunda juíza que passava pela comarca, fiquei bastante tempo lá, fiquei dois anos e onze meses, me integrei na comunidade, tinha amigos. Então, morar em Arapoti e trabalhar em Arapoti era muito fácil. Não era uma comarca com muitos problemas na área criminal e aqueles que existiam, se conseguia, principalmente na infância e na área da infância e juventude, a gente conseguia um resultado, chamava o adolescente infrator, conversava com a família, encaminhava para fazer um estágiozinho, para trabalhar, para uma terapia, enfim. Como era uma cidade pequena e bastante acolhedora, os profissionais também participavam e tinham prazer nisso. Então, Arapoti me deixou uma marca muito boa e uma lembrança muito gostosa daquele período que eu passei. É muito diferente o convívio com a comunidade nos locais do interior, do que a gente tem da capital. Como que é essa experiência para o magistrado? Porque aqui a gente tem mais juízes, mas normalmente, quando a gente está no interior, é o juiz da comarca. Como é que essa experiência, essa troca, inclusive, de experiência, de acolhimento com a comunidade? Bom, aqui a gente não tem contato com a comunidade como juiz. Então, é bastante afastado. Ninguém sabe quem você é e isso tem um lado bom, né? Porque você pode ser uma pessoa a mais na multidão e isso é muito bom para a gente pessoalmente. Na comarca, uma comarca pequena, é uma coisa impressionante. Quando eu cheguei em Arapoti, eu fui só conhecer o fórum. Eu não estava assumindo. Eu fui conhecer o fórum e na segunda-feira seguinte eu iria assumir. Eu passei no fórum, me apresentei para o escrivão do crime, do cível e passei no posto de gasolina que ficava na esquina para abastecer meu carro. Eu não tinha assumido ainda. Quando eu parei meu carro, o frentista, como é que vai, doutora? Vai assumir quando? Eu disse, meu Deus, eu não vou ter privacidade nenhuma que eles já sabem quem eu sou. E era assim, você ia no mercado, ouvia na gôndola do lado, é a juíza, é a juíza. Então, você tem uma vida um pouco mais restrita, mais restringida socialmente, porque as pessoas sabem quem você é e você é um exemplo na comunidade. Então, nada de errado pode acontecer. Por outro lado, você faz amigos no interior e são aquelas amizades verdadeiras, que eu trago até hoje. Grandes amigos, alguns eu ainda mantenho um pouco mais de contato, outros são amigos do coração, que quando a gente se encontra ou consegue conversar, é sempre uma alegria. Então, em cada lugar que eu passei, eu deixei pessoas especiais que fizeram parte da minha vida e que tornaram possível para mim, que era tão jovem quando ingressei na magistratura, deixar a minha casa, a minha família e trabalhar nesses lugares com acolhimento também. Foi bom. Teve algum momento na sua carreira em que a senhora enfrentou algum obstáculo, alguma dificuldade? A vida é feita de obstáculos, né? Quando você sai da tua casa, vai para o interior com a responsabilidade de julgar os casos, os problemas, os crimes que acontecem na cidade, você vai com muita responsabilidade e evidentemente vai enfrentar muitos obstáculos, mas todos transponíveis, momentos mais agradáveis, eu falei há pouco de muitos momentos agradáveis, porque a lembrança que eu tenho da minha carreira no período do interior e mesmo aqui em Curitiba, ela é muito boa. É claro que eu tive alguns problemas. Capanema, para mim, foi um grande problema. Nós tivemos alguns entraves ali, eu estava numa vara criminal, uma vara pesada, uma cidade de fronteira, então ali acho que eu vivi o período mais conturbado da magistratura em que eu cheguei a questionar se era aquilo mesmo que eu queria, mas é uma situação pontual, e daí você superando esse problema maior, esse entrave maior, você retoma o teu cotidiano e a carreira como um todo, ela rende grandes frutos, eu não tenho arrependimento nenhum. E como é que é conciliado em Bairdora Temes? Trabalho, família e as outras funções que a gente desempenha no dia a dia? Então, só uma mulher é capaz disso. Não sei como a gente dá conta. Eu sempre digo que o dia para nós deveria ter no mínimo 28 horas. Sempre falta. Mas a gente é multitarefa mesmo, isso é uma palavra que está ficando meio corriqueira, se tem falado muito das mulheres, mas é uma grande verdade, a gente consegue fazer várias coisas e procuramos fazer da melhor forma possível. Os meus filhos hoje já estão mais crescidos, quando eles eram menores eu tive ajuda da família, de babás, enfim, você vai se organizando para deixar as coisas possíveis, mas é na correria. Essa relação de família que a senhora falou com os filhos, tem alguém que também já foi para a área do direito, tentou ir para a área do direito, agora conta um pouquinho da desembaradora Demis para a gente aqui em relação à família, como é que é isso? Então, na minha família, como eu disse, a gente teve sempre um vínculo no meu núcleo inicial, pai, mãe, irmão, meu irmão tem duas filhas, minhas duas sobrinhas são advogadas e na minha casa os dois iniciaram, eu tenho um casal, os dois iniciaram o curso de direito, o meu filho mais velho está no quarto ano e a minha filha mais nova, que era aquela que desde pequenininha dizia que ia fazer direito, que ia ser juíza ou ia ser advogada, ela estava pensando ainda, mas ela ia fazer direito, muito argumentativa, muito cheia de ideias e de histórias, ela fez dois anos e desistiu do curso, veio com muita dificuldade me dizer no final do ano passado que não era exatamente isso que ela queria, que ela não estava feliz no curso, então, se encaminhou para a área de psicologia, que também me agrada bastante, já era do meu do meu agrado quando eu fiz o curso de direito, então, desta geração, ela foi a primeira que pegou um outro caminho, Falando agora um pouco como desembargadora, atuação como desembargadora, a gente sabe que é muito diferente, mas tem uma área dentro do direito que lhe agrada mais, a senhora atua ainda nessa área, a senhora está à frente da 14ª Câmara Cível, a preferência é pela matéria cível, desembargadora? Pela matéria cível, sempre, o crime não me encanta mais, me encantou na faculdade, como acho que para todo estudante de direito, direito penal na faculdade, ele chama atenção, eu acho que talvez até por ser mais compreensível, as notícias são normalmente nesta área, então, a compreensão é mais fácil do direito penal quando se está na faculdade, e ele encanta, você quer fazer justiça, você quer defender os fracos, você quer pôr na cadeia os criminosos, quando se vai trabalhar efetivamente com o direito, o crime não compensa mais, penso eu, para mim, o crime não compensa mais, já não me agrada mais ver tanta mazela na sociedade, isso acaba te afligindo, te tocando, a mim não fez bem, então, a área cível acabou sendo aquela que me atraiu, aquela com a qual eu me identifiquei, o processo civil me agrada muito, eu gosto do jeito que o processo se desenvolve. Para a gente encerrar, desembargadora, para quem está acompanhando a nossa entrevista e que se inspirou na sua história, o que a senhora diria para essa pessoa que também está pensando em trilhar os mesmos passos, se tornar magistrado? Eu diria que primeiro não desista, que hoje está muito difícil ingressar na carreira, os concursos são bastante rígidos e a concorrência é muito grande, então, se é o seu sonho, não desista, jamais tenha preguiça na sua vida de olhar um processo, porque disso depende a vida de alguém, ainda que para nós seja, mas eu faço 10 desses por dia, não importa, para a parte é o seu processo e a gente tem que ter essa consciência e esse cuidado e não veja a magistratura como um serviço, um serviço público daqueles que você vai ficar, você é funcionário público, vai ter carinho, mas ele, não, isso aqui, você não está aqui para fazer isso, você está aqui para solucionar conflitos, você está aqui para entregar a parte, o direito que ela almeja, vou dizer para ela que ela não tem esse direito, mas de todo modo você está aqui para a solução dos conflitos e não para criar um problema, uma tristeza na parte que não vê o resultado do seu processo ou que vê o seu processo mal analisado, enfim, a magistratura, ela traz muitos ônus e a gente não pode esquecer disso e o bônus vem com o serviço bem feito, com o resultado desse serviço bem feito, essa é gratificante ao final. teve alguma história aproveitando até o gancho que a senhora deu agora que lhe marcou e que a pessoa veio lhe agradecer por alguma decisão e que a senhora nem imaginava que estava realizando isso na vida da pessoa? A vara de família traz muito isto e algumas vezes nesta situação de ter a paciência de tentar conciliar, às vezes se pega o processo e sabe que ali não adianta você simplesmente dar uma sentença que você não resolveu o problema, você resolveu o processo. O problema persiste porque é um conflito familiar que tem que ser resolvido. Então, eu tive um processo na vara civil que me tocou demais neste aspecto porque eram duas irmãs brigando por uma escola e a mãe era sócia junto e não sabia o que fazer porque eram as duas filhas dela e as filhas brigando e eu passei uma tarde inteira com elas tentando uma conciliação que no final acabou dando certo e esta mãe agradeceu muito. O magistrado tem que ter esta sensibilidade e tem horas que a gente tem que resolver o conflito e não o processo. E nossa convidada de hoje foi a desembargadora Temes de Almeida Furquim. Agradeço a participação desembargadora até uma próxima. Muito obrigada Dani e eu que agradeço a vocês. E a gente volta na próxima edição com mais entrevistados aqui no canal do YouTube. Até lá!